Eu tenho amigos cheiai na cala, capo delgado eu só falo Maputo, lixinca, sabe se a manta um rala Shimoio, inyampane, tenta tema falala Namikobo, mojala, aparaços to cara pagana Quem tem amigo tem tudo, não falha, não falha mo pro Qualquer sido que estás, eu chego de carro e te vou Todos os dias eu sou pantar, perguntas velhotes da panta Panto aqui, panto ali de volta e meia, me encontras na panta Pausado com meus campos, outros pateam pira, outros pateam fantas Aqui que esta moita é valiosa, a ti que é assim Porque acabaram os tempos que as pessoas falavam, tinha eu recapi Pando, 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 pando Venho fama a nivel nacional, só que nunca saí mis jornales Ta manhata e tarde, mas isso pra mim é normal Mas o Google já sabe, pesquisa lá pra já apanhar Meus beats, fotografia, minha história, minha peucarfia Só nasci pra trazer alegria, naturalmente não tenho magia Pando, 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 pando Pando, 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 pando Meu pantapanta ta na moda, ta pra ter tipo tax moda Em qualquer sitio incomoda, só num ganhar perémio, é pra toda Tenho fama internacional, hoje em dia saio no jornal Até no Facebook, Whatsapp, está agarrao, me encontras por lá Eu tenho amigos em Luanta, Lisboa, Capo Verde A vida é um jogo, o Tazar, não dei sorte, o meu amigo logo perde A oportunidade, a amizade, a muita falsidade Aqui o negócio é da China, não tem estaco, não tem acesso a meninas Hoje em dia todo mundo cima, peito grande, braços grandes, pernas finas Cada um com sua cima, atenção a essa relação, viver anima Tchau, tchau Tchau, tchau